Gente, acabamos de acordar e, mano, eu tô sem palavras, cara, pra vista que eu tô vindo aqui, sério. Cara, tem uma cachoeira bem ali atrás, ó. Olha isso, tem uma cachoeira ali, mano. E olha o resto. Gente, ali é um monte de blank, velho. Cês têm noção do que é isso? Eu não sei pronunciar, mas isso daqui é lindo pra caralho. Mano, olha isso daqui, na moral. Cara, assim, eu tô em choque. Eu tô em choque, eu vou sentar aqui e eu vou apreciar essa vista. Olha isso aqui, as montanhas aqui de fundo. Olha isso, o reflexo das montanhas. Cara, eu tô sem acreditar, sério. Isso daqui é lindo demais. Bom dia! Eu já comecei o vlog, não sei porque eu tô falando bom dia de novo. A gente está indo... A gente está indo pra estação de trem e a gente não sabe pra onde é. E é 20 minutos a pé até lá. E a gente precisa se apressar um pouquinho, senão a gente vai perder o trem. É meio que isso. Na verdade, a gente vai pegar o ônibus pra depois pegar o trem. Lá vem o Silva. Olha as montanhas de fundo, gente, que lindo. Clima europeu, clima europeu. Olha isso. Olha isso. Tem outra montanha lá na frente. Caraca, velho, o que é muito lindo. E essa desgraça não gosta de morar aqui. Ele não sabe pra que lado é. Ele não sabe pra que lado é. Ele não sabe pra que lado quer dizer que... Tem uma casinha lá, lá, lá em cima da montanha, né? O motorista tá putaço. A gente saiu correndo pra conseguir chegar aqui a tempo. O motorista tá puto. A galera já foi entrando. Puto. Ele brigou. E vocês acham que é só no Brasil? Não. Aqui a galera já foi entrando. É, pessoal. Meu idade é mais mal disposto, tá? Ele mandou todo mundo sair do ônibus que tava entrando sem ele deixar. Fusão total, mano. A gente saiu correndo pra chegar aqui a tempo. E agora estamos indo lá. Meu Deus do céu. Mano, a gente tava num lugar. Não dava pra ver nada aqui. Tava cheio de neve. Tava tipo... Tava tipo... Tava tudo cinza. Tava cinza. Aí a gente falou... Não, não. Tá chovendo. Não vamos conseguir ver nada na nossa viagem. Acabou tudo. Passou o túnel. Mano, a gente entrou num túnel. A gente passou pelo túnel. Do nada. Do nada. Só. Do nada. Não, é sério? Entrou num túnel. Gente, parece que a gente entrou num portal. Sim. Saiu do túnel? A gente tava tipo no upside down. Exatamente. Destroitinho. Cara, de verdade. Entrou no túnel e saiu no mundo real. Faz um comentário. Eu vou lá, por favor. Mas no comentário. Ali, ó. Ali é tudo neve. A gente meio que tava ali dentro. E aí a gente entrou num túnel e saiu aqui desse lado. Entendeu? Mas a gente tava ali dentro, sabe? Saímos do ônibus. Agora a gente vai pegar o trem. Para ir pra porra. Entendeu? É porque tem gente atrás. Eu não quero filmar a cara das outras pessoas. Eu tenho medo de alguém me xingar aqui. E eu não consigo entender. Você tem que ir com a câmera... Ó, agora sim. Agora sim. Temos a câmera grande angular que a Lari nunca usa. E aí, pessoas. Como vocês estão? Isso. Vamos entrar aqui agora. Espero que a gente não perca tempo, nem as malas, nem nada. Simbora? Bora, amor. Uou! Nossa, que lindo, cara. É amoral. É que dá pra tirar uma panturinha. Vai. Vai. A gente entrou no trem, só que a gente tava no vagão errado. E aí, a gente chegou lá, tinha gente no nosso assento, basicamente. Agora a gente tá tentando achar o nosso canto. Ah, eu sou ventureiro. Estou no trem. Sem saber qual é o nosso lugar. O canto tá caindo. 20 quilos de bagagem nas costas, nas mãos. Eu tô gravando o vlog. Eu tô gerando temperimento pras pessoas. Achamos o nosso vagão. Só falta sentar. As malas ficam aqui do lado, ó. Do lado de fora. O Psycho ali é mais perdido que uma criança. A gente não mandou a mão a querer puxar. Você cheguei agora? Pergunta. A gente não fala francês, porra. A gente deu essa roupa de coração, né? Aí, quando é minha. O vidro, a gente sentou aqui. O vidro tá todo sujo, mano. Que tristeza. Só que eu acho que pegaram o nosso lugar. Os caras ali atrás estavam sentados no nosso assento. Eles estavam... Eles estão no nosso canto. Estão passando mal na França. Eu não sabia que o trem balançava tanto. Olha o tamanho do cookie. Toma ali esse cookie. E vai todo mundo dividir o cookie. Eu vou dividir o cookie. O que é assim? Porque não, eles estavam nos comentando. Sai com falar que eu fui lá comprar comida. Que o Silva tá passando mal de fome. Eu já comi. A Lara não filmou. Ele comeu croissant com cafezinho e ali... Com cafezinho não. Nem tomei ainda. Com o cookiezão. Ó o cookiezão. Tá no meio do cookie. Saímos do trem. Vamos tentar pegar o Uber pra ir pro hotel. Porque é isso, né? Deixar as coisas no hotel e dar um rolê em Paris. Chegamos em Paris. Aí... Não moramos, mas vai. Mano, tava na estação do nada. A gente tá num shopping já. Porque saindo ali da estação, dá de cara num shopping. Mas eu queria deixar registrado aqui que, mano... Eu sou a única pessoa com cabelo colorido. Ó, podem olhar as pessoas que vão tá passando. A Lara vai filmar, vai dizer... Pode ver... Não me impede. Gente, eu tô me sentindo um alien. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente tá indo. Uma servo horrada. Vou comprar maquiagem. A gente queria só pedir um Uber. Aí a gente atravessou a rua. Mano, isso daqui é lindo, cara. Essa aqui é a estação de trem, né? É, a estação de trem. Rodástica. Maravilhosa. E aqui, ó... Aqui tem uma... Já tem comércio aqui, já tem... O saco se escondendo. Eu, o saco se escondendo. Eu pensei que tava a contar pra você mesmo. A gente do nada aqui esperando o Uber. Aí ali, no hotel... Não, nesse prédio aqui, tem um manequim, velho, na sacada. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Amém. Hum, tá cheirosinho, hein? Nossa, tá cheiroso mesmo. Olha a vista. Cara, não, filmei. Não, o Cycle vai no banheiro. O Cycle já... Cuidado a levantar a tampela, sai de parada. Caraca, ok. Mas olha que bonitinho. Olha a nossa vista. É, tem uns cafezinhos aqui do lado, né? Tem uns cafés aqui embaixo, na hora que a gente tá. Deixa eu falar um rolê. O cara foi super simpático, só que o Cycle não trazia nada pra gente. É, o Cycle não trazia nada pra gente. O cara falando em francês, a gente tipo, ok. É que é ok, ignoraram a gente. É o quartinho pequenininho, gente. É cheiroso isso. É cheiroso. Roupas limpas. Três camas de solteiro. Um banheiro bem ali, que eu já vou mostrar porque a gente tá usando. Sim. E é isso, em nossa vista. Gente, a gente descobriu uma coisa aqui. Não tem luz no teto. Não tem. É só abajur. Exatamente. Não temos luz aqui dentro. É só os abajurzinhos. Isso, sai quando eu me descarga de fundo. Isso aí, você vê que... A gente viu que o banheiro, ele, tipo, dá pra ouvir tudo. Então, quando um quiser dar um cagão, vai ter que todo mundo sair do quarto. Pra pessoa ficar à vontade pra dar um cagão. Ah, é bonitinho, confortável. A cama é bem confortável, né? Bem confortável. Eu gostei também da localização, porque aqui do lado tem um café. Sim. Dos dois lados. E a rua é bem tranquila. Tem vários restaurantes, pelo que a gente viu, várias lojinhas ao redor. Sim. E a gente tá a 10 metros a pé do rio. E a gente chegou de trem. E de lá até aqui foi uns 20 minutos, mais ou menos. E deu 16 euros. Que eu achei que poderia dar muito mais. Porque se você vai no Rio de Janeiro e pega um taxista na frente, ele é do aeroporto, meu amigo, acabou o seu dinheiro. Porque foi mais barato do que quando você para no Rio de Janeiro, entendeu? É verdade. Rapidamente, vou comentar. Rapidamente, dê um like no vídeo. Banheiro. Turro do banheiro. Banheiro bem pequenininho. É bem pequenininho mesmo. E aqui já tem um box. Uma banheira. E é isso que é o banheiro. Mas que bonitinho, olha. Eles deixaram coisinha aqui, ó. E uns copos, tá ligado? Vai ter sabonete. E uma loção corporal. Oi? Isso aqui é um secador de cabelo, parece, né? Nossa, mas é muito corto. Mesmo que nada. Mas é. Agora a gente vai rapidinho deixar as coisas aqui e vamos procurar um lugar para comer. E a gente quer ir ver a torre à noite. Que ela pisca. Então, é isso aí. Vamos lá. Aqui, a rua do hotel. Sim. Opa. Desculpa. Deixa eu ver. Bom, tamo indo no restaurante. Que a gente viu que ele é baratinho. E vamos aqui ficar do nada uma igreja. Do nada uma igreja. Fica 10 minutos do hotel. Então, a gente vai fazer... Vai a pé mesmo para conhecer o bairro. E vamos comer. Porque a gente tá morrendo de fome. A gente só tomou café da manhã hoje, mano. Então, tipo, tá difícil. Mano. Oh, mas as suas são bonitas, cara. Do nada... Nossa, foda. Foda. Chegamos na rua que tem um restaurante. Parece ser uma rua cheia de restaurante. É, caraca. Tem dentro. E é isso. Chegamos aqui. Bom, tamo na mesa aqui. O cara trouxe uma garrafa d'água pra gente. É, tem esse bolet que a garrafa d'água que eles colocam aqui é gratuita. Isso. Aí, se você pedir água mesmo, aí eles trazem... Aí é pago. Mas essa daqui é gratuita. Enfim, tem uma forma de pedir que eu não sei qual é. O moço só colocou uma garrafa d'água aqui. E foi muito gente boa. E foi muito gente boa. E a gente já pediu nossos pratos, estamos esperando chegar. Muito chique. Mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A nossa coca chegou, veio numa garrafinha, velho. Do nada. Coisa de... Parece. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Caraca. Não, mas é muito legal. É chique. É chique. É uma experiência, né? Chegou nosso prato. Nossa. Eu tinha outra imagem na minha cabeça, mas chegou tipo um purê aqui, né? Vamos provar. Vai lá, experimenta. Deixa eu ver, quer a reação no vlog e também... Aqui, story, story. É bom? É bom. Caraca, quer provar agora? É bom? Ela ficou ruim. Eu fiquei feliz, achava que ia ser ruim. Mas a poção é pequenininha, não tem tanta comida assim. Pessoal do vlog, licença que agora vai aparecer nos meus stories. Me segue no Instagram. Seja silva. Nossa conta chegou... 42. Barato? É. Foi barato, barato. Não convertendo pra real. Tá tudo certo. Saímos do restaurante. A comida tava... Como que é? Impressionantemente... Impressionantemente gostosa. Eu vou ver uma bota agora que tá me passando aqui. Eu vim ver uma bota. Enfim, é isso, gente. A gente saiu e eu vou ver bota aqui. Eu vim ver bota, pera. Vim a bota, já desisti da bota. O Silva quer falar do restaurante. A gente que pagou com o dinheiro, não deram um euro de bota. De volta pra gente. E eu contei, eu falei que tá faltando um euro aqui. Deram o troco errado. E eu fui lá e contei moedinho pro moedinho. A gente ficou com vergonha de... Fiquei com vergonha, nada. Eu ia falar, a Lari que falou, a gente... Quando a Lari fala a gente, você tem que entender que é ela. A gente virgula. Aí ela falou, não, deixa quieto. Aí eu falei, pô, um euro, mano. Um euro. Aí eu falei, não, deixa de... Então, deixa de gorjeta. Exatamente. Mas é isso. Então agora... Mas é muito bonitinha. O restaurante, né? Porque é muita coisa. Aqui é bem bonito mesmo. Muito bonitinho. Tudo é igual, tudo é igual pra se perder isso aqui em dois minutos. Agora eu entendi por que o Doutor Estranho e a galera não. É a origem. A origem. Porque aqui é tudo igual. Mas todas as ruas de palestras são iguais. Aí é fácil de espelhar. Espelhar isso aqui é fácil. Foi num prédio, depois duplica tudo e espelha. O rolê, facinho. Agora vamos pra torre aí. Exatamente. Todo mundo, bora torre aí, fô? Cortinho? Bora.